Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Qual que é o episódio galera? Que eu não lembro? 5, 6? Quinto episódio, segundo Juninho, da série A Orphan, pessoal. Se por acaso vocês não sabem, é uma série de vídeos, na verdade. Muita gente fala, ah, a série tem roteiro escrito, alguma coisa assim. Não, pessoal. Mas sim uma série de vídeos que vão, que eu vou fazer aqui nessa floresta. Calma aqui, tô aqui com o Juninho. E aí, Juninho? Juninho tá com muito medo, mano. Por conta de aranha. Nossa, eu tenho muito medo. Ele tem fobia, o Paulinho tá ali. Ele veio com uma burca. Olha lá, mano, protegido, velho. Faltou minha luva. Por acaso vocês não viram o último vídeo que a gente entrevistou o seu Antônio. Na verdade, ele esclareceu, segundo ele, o ponto de vista. da lenda dele, né? Do que que se passa nessa história. Volta aí um episódio. Só que a gente veio aqui de dia, nessa floresta, porque a gente nunca tinha vindo aqui. A não ser, né, galera? A não ser pelo drone, que a gente viu de cima, né? Tipo, assim, era no finalzinho da tarde, só. E a gente nunca entrou aqui de dia. Então, assim, é o vídeo oficial de dia, né? É, agora é a primeira vez, né? É que eu tô perdido. Eu não lembro se a gente foi pra cá ou foi pra lá. Eu acho que é mais pra cima, a esquerda, né? Tipo, assim, parece que eu tenho um pouquinho de menos medo à noite que agora. Porque você não acha que agora a gente tá vendo tudo. É. É que agora a gente tá vendo tudo. Se fosse de noite, a gente vendo tudo, a gente estaria com medo também, tá ali. Mas ainda dá um cagaçozinho, velho. Ainda dá um medo. O que a gente veio fazer aqui é ir lá onde o espírito guiou com a bússola, né? Porque era à noite, não dava pra descer ali. Mas foi pra você achar onde foi o ouija. Não, vamos lá. Eu acho que dá pra descer, tipo assim, deve ser no mesmo, tipo... Eu acho que a gente tem que ver onde a gente jogou o ouija, que é na direção do ouija. Onde que a gente jogou? Do ouija eu lembro que eu marquei uma árvore. Tem uma marcação minha aqui, eu acho. Aqui é bem o início da floresta, tá ligado, mano? É bem o início mesmo. Então, tipo, a gente não entrou tanto, a gente andou um pouquinho, mas não entrou tanto. Deve ser lá pra cima, velho. Nossa, eu não lembro ter passado aqui. Não, Paulinho, é aqui, ó. É ali, ó. É ali, ó. Ah, é a árvore marcada lá. Vem aqui, ó. Ah, aqui, ó. Lembrei. Lembra que a gente passou... O que foi, né? O que foi, velho? Deixa eu ver. O que foi? Mano. Caralho, velho. Mano, mano, mano. Calma aí. Vê se não tem bicho perto. Pegaram a vela, mano. Então, a vela. Olha ali, tem uns pedaços da vela. Será que dá de boa, de pedaço? Acho que dá, né? Acho que dá, mano. Ai, que lado. Caralho. Meu Deus do céu. Cara, nossa, Juninho, mano. Não fazia. Que que foi isso? Ai, gente, você mexeu em alguma coisa aqui, gente. Aqui. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Me ajuda, me ajuda. Vai pra trás, velho. Eu não sei pra onde ir. Eu tô no meio do bato. Que susto, Julinho. Ai, gente, eu tô muito tonto. Tá. Calma, mano. O que que é isso, mano? Olha isso aqui. Tudo bem que ela derreteu, né? Derreteu. Mas, olha as mordidas. Nossa, pior, velho. Tá vendo? Tem mordida, né, velho? Mano, eu tô tremendo. Cadê a outra? Então, mas aonde? Ali, ó. Nossa, tá ali. Vem, vem, vem. Mano, eu tô com muito medo. Vem, vem, vem. Nossa, que susto que eu tomei dele gritando, mano. Eu achei que alguém tinha que pegar ele, velho. Olha. Então, mas falta uma, né? Cadê a outra? Foi duas grandes e duas pequenas. Duas pequenas. Duas pequenas. Duas pequenas tá aqui. Uma que tá em pé. Mano, mas as pequenas tá duro um toque. Não, isso. Sim. Mas pegou a... Uma grande foi parar lá. E a outra? Eu tô vendo os negócios vermelhos. Eu também, eu tô vendo. Mas eu também acho que não é não, mano. Cadê a outra? Mano, olha o buraco aqui. Hã? Olha o buraco aqui. Não tinha esse buraco. Ah, eu acho que tinha. É que é de noite, a gente não enxerga, né? A gente não viu. Para de cutucar, Paulinho. Você saiu uma cobra. Eu acho que é tatu. Eu queria achar essa outra vela. Eu também. Será que algum bicho achou que era fruta? Mas que mordida que é aquela ali? Mordida o quê? É de cobra? Fininha, né, velho? É umas paradinhas. Parece de cobra, velho. Não, que cobra. Cobra vai morder vela, velho. Já viu cobra morder vela, mano? Não morde, Paulinho? Será que não morde? Meu Deus, mano. O Juninho é muito cagão, velho. Ele tá caçando um espírito. Não parece, mano. É para cá? É para cá? Eu tô indo porque eu acho que seria para lá. A gente não trouxe a bússola, né, velho? Não, mas é que a gente marcou as árvores. Essa, ó. Essa era a árvore que eu deixei à luz. Ah, tá marcado, ó. Isso. O Juninho marcou a árvore aqui, ó. Daí tem outra. Esse é o caminho aqui, ó. É o caminho? Aham. É esse mesmo, é esse mesmo. Tá, beleza. E esse é o buraco, velho? Só que como é que a gente vai descer ali? Nossa senhora. Não, nem mexe. Não, não, nem mexe nesse arvore, ó. Não, eu tinha que tirar essa aqui porque ele tá cheio de tempo. Tá, mano. Será que dá para descer aqui, velho? Tem um monte de beijorinho voando, tá vendo? Que que é isso? Tô vendo. Que que é isso? Será que eu filmo isso? Não sei. Não dá para entender o que que é. Cara... Mano, é perigoso descer aqui, né, velho? É que o problema é que tá úmido, né? Esse que é o embaçado. Bora, bora, bora tentar vir para esse lado. Porque aqui, mano, eu não arrisco não descer, velho. É perigoso, velho. Tá, vamos entrar aqui, velho. Que? Vamos entrar aqui, ó. Mano, mas... Eu prefiro pular. Vê se dá pra... Você prefere pular, velho? E como que você vai voltar, velho? Você vai ter que voltar para um caminho, né? Paulinho, só entra aqui se você arregaçar tudo aí que tiver aí no meio, velho. Tá, vai lá. Vamos por aí. Hoje eu tô com a força fiada. É nova essa? Tem uma no meu dedo. Tem uma no meu dedo, velho. Meu Deus do céu, hein, mano? Galera, faz o seguinte, mano. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, coloca aqui. Hashtag Juninho e cagão, mano. Só pra eu ter certeza que vocês estão curtindo isso aqui. Porque, mano, você é louco, velho. Mano, tem muita fobia, velho. Eu tenho muita fobia. Eu juro. Eu não posso ver aranha. Mano, eu gostei dessa força. Ela é muito fiável. Tá com vocês, mano? Nossa senhora. Essa daqui é a água boa pra cortar o teu medo. Nossa. Galera, então é o seguinte, mano. A gente tá descendo aqui, tá abrindo o caminho. Porque por lá, olha lá. Nossa, que não tem muito grande ali, velho. Olha ali, ó. Tem. Parece que o Homem-Aranha passou por aqui. Ah, meu Deus do céu. Esse vídeo veio de terror, tá se tornando engraçado, velho. A galera vai fazer meme do Juninho. Cuidado que aqui começa a ficar liso. As folhas estão secas, então tem que ter cuidado, mano. Chegou bem sol aqui, viu? Galera, vamos descer logo isso aí. Olha aqui, mano. Que? Parece que tem um outro... É erosão que fala, né? Vai, vai, vai. Erosão? É. É. Por causa de água? É. Veja no céu. Nossa senhora, é lindo. Nossa, mano. Ai, cai, 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 cai. Não, não, não. Tem que segurar aqui. Olha onde enfiquei a minha mão, mano. Pega o meu quadro hoje. Aqui, ó, tem outro de espinho. Nossa, velho. Acostou? Não sei. Entrou um, velho. Tem um aqui lá. Tira aí, tira um. Cuidado, velho. Cuidado, não toca nessa árvore. Não toca na árvore. Não toca na árvore, caralho. Que susto, velho. Não toca, calma. Hã? Será que isso aqui era água? Não sei, mas, ó, tipo assim, tem duas partes, né? Tem uma que desce aqui e, pelo jeito, tem outra do outro lado. Ah, mano, então eu acho que essa parte deve ser daquele buraco lá do começo. Daquele buraco do começo. Que vem por acalmado. Mano, se minha mão encher, eu vou ter que ir pro hospital, velho. Por quê? Por causa desses espinhos, não sei se tem veneno. A cinza é venenoso, mas que árvore é essa? Ela tá dando uma latejadinha, sabe? Cuidado aí, ó, porque aqui pode ter coisa escondida, tá ligado? Bicho, cobra. Tipo cobra, aranha. Ah, gente. Vamos. Tá, o lado que a gente precisa aí, que é... Pode cair. Nossa, mano, tem muita erosão aqui, né, velho? Pessoal, aqui é a parte, é aquela parte que a gente não conseguiu descer manual. Então, tipo, será que dá pra ir ali, mano? Eu acho que dá. Vamos lá. Vai, vai. Mano, essa terra é um esquiço. Elas dão uma volta, uma na outra, tá ligado? Vem, Juninho, que eu seguro você. Nossa, velho, ó. É muito alto. Não dá pra descer, velho. Tem quatro vezes maior do que eu, velho. Lá em cima, galera, é lá em cima. Tipo assim, a gente tá... Olha isso, velho. Não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas tá tipo... Lá em cima a gente tá embaixo, velho. Será que dá pra gente ir ali, velho? Mano, quer tentar ir mais perto? Será que dá pra ir ali? Ah, eu acho que não dá, mano. Não dá, ali é muito fechado. Tá, mas... Dá uma... Vê se... É porque tem, ó... Isso aqui é muito fofo, ó. Tem gente pisa isso aqui e afunda. É igual eu pisei ali atrás, ali, agora. Provavelmente isso daqui é caminho de água mesmo, ó. Aí a água vem trazendo as folhas lá de cima. Certeza. Quer seguir? É longo o caminho? É até lá embaixo? Não, vamos descer. Certeza? É, vamos... Porque não tem. O que o espírito veio falar pra gente fazer aqui? Eu perguntei no Ouija. Aonde que você morreu? Ela começou a apontar pra bússola, começou a bugar. Então, tipo assim, talvez ela entregou o caminho dela? Que ela morreu? Ou ela caiu nesse buraco? Não, mas aí se ela tivesse caído no buraco... Por... A questão dos anos, o corpo, obviamente, não estaria mais inteiro. Estaria os ossos. Acho que com o passar dos anos, Paulinho, pensa assim. Como passava água aqui, a terra vai amolecendo e vai afundando. Vai afundando. Hoje, tipo, isso aqui, há uns anos atrás, era bem mais bafo. Sim. Entendeu? Tem muita folha, muita terra. Pois é. Tem essa teoria também que a gente tem que pensar bem, cara. Ela pode... A própria terra pode ter enterrado os ossos, né? Ou empurrou. E agora? Porque a gente não sabe... Vamos seguir esse caminho aqui. Da onde começa? Começa ali. Começa lá. Ali é onde a gente estava, né? Ali em cima, né? É, lá em cima, lá em cima. Vamos seguir. Vai na frente, Paulinho, com a foice. Só que é o seguinte, olha bem para o chão. Por causa de bicho, mano. E também por causa daqui, ó. Às vezes tem algum buraco que a... Está muito mole. É, às vezes tem algum buraco que a água tampou com folha. Então, cuidado. Então, vamos aí. Vai passar. Essa árvore não soltar lá em cima. Vai lá, pode sair. Cara, eu não sei de onde a gente veio. Nossa, é muito fofo. Vai. Caramba. Vai, Juninho. Eu vou ter que pular aí. Acho que sim. Só confere aqui para mim. Eu não consigo pular por causa do tornozelo. Não, aqui você vai ter que... Ah, cara. Hã? Mas é o seguinte, dá a volta aqui, então. Por causa do meu tornozelo. Vai, cara. Vai você primeiro, depois eu vou. Pega o meu facão. Pular. Cuidado. Peraí. Você vai pular? Vou pular. Sai daí. Vem. Não, vai. Tem um outro caminho do lado ali também, cara. Tá, tá. Você vai pular? Vou, não. Vou ter que pular. Cuidado, cuidado que é fofo. Não, eu vou pular na pedra. Eu estou vendo ali, ó. Tá, então vem. Cuidado não torceu o pé. Tira o facão dele. Peraí, 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 peraí. O que foi? O que é aquilo ali? Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Que medo que eu estou. Calma, calma, calma. Ai, caralho. Que susto. Ai, viado, que susto. Ai, velho, que susto, velho. Nossa. Galera. Nossa, que barulho é esse? Fui, eu fui. Eu estou ali no garoto. Olha aquilo ali. Peraí. Vamos ver aqui. Que bicho. Olha o tanto de coisa. Parece uma toca, viado. Caralho, o que é o velho? Parece uma toca isso aqui, velho. Uma toca? Uma toca de cobra, sei lá. Não é, mano. Olha aqui. O que é aquilo ali? Você ouviu? É bicho. Você falou, me cuida nas minhas costas, por favor. Tem uma parada aqui. O que é aquilo ali? Nossa, viado. Calma, não, não. Não pega, não pega. Eu não tinha visto isso aí. Tem que ver se não tem bicho aqui, mano. Cara, o que é isso aqui, velho? É uma pelúcia, viado. É uma pelúcia. Calma, não chega muito perto. Porque se tiver bicho, pode atacar. Aí eu apertei o bicho aí. Pera, pera, pera. Não, acho que fui eu. Você me tomou barulho de porco? Eu já falei. Aí não fui eu. Foi o Júnior. Meu Deus, cara, cuidado. Cuidado, vê se não tem bicho. Meu Deus, Piá, baixou minha aparição. Mano, baixou minha aparição. Tá, calma. Deixa eu sair daqui, senão... Vamos ligar as coisas. Caraca, velho. É um urso, mano. É um ursinho de pelúcia. Mano. Qual a lógica? Tem mais coisa pra lá, viado. Ah, diabo, mas pra onde que vai essa floresta, velho? A gente não sabe pra onde vai. Ó, some lá pra frente. Nossa, aqui tá nem picando toda hora, velho. Que? Que vontade de chorar, mano. Será que é o senhor da menina, velho? Que clima pesado da porra. Será que é o senhor da menina, velho? Cara, mas... Então ela passou por aqui. Tá, mas será que é o dela mesmo? Um ursinho feio também, coisa velho. Ah, não. É chuva. Não, é chuva, né, mano? A gente leva ele, né? Vamos levar ele? Tem que levar, né, velho? Quer subir já, viado? Zoou, né, velho? Ah. Deixa pra vir depois, velho. Vem em outra hora ver o que mais tem. Consegue segurar pra eu voltar? Ele tá molhado, velho. É óbvio, né, mano? Ele tava enterrado, né, velho? Aqui a noite faz muito ruim. Nossa, piada. Vem aqui, peraí, eu gosto de voltar. É, sai, sai dessa parte. Só pular aqui. Kevin, vem aqui? Não, vem aqui, ó. Vem aqui, aqui, aqui. Não, aqui é pior que tá. Aqui é mais baixo. E agora, mano? Não tem como saber, né, velho? Porque assim, aquela questão da história lá que a mãe do menino falou, ela falou uma coisa, o seu Antônio falou outra. Como é uma coisa que, tipo, não tem como comprovar, né, velho? Nossa, tem mais buraco ali, velho. Agora eu me assustei. Pera, Paulinho, de verdade, não é trollagem. Não se mexe, viado. Tô falando sério, não é trollagem, viado. Me dá alguma coisa. Me dá aqui. Vira as costas. Vira as costas. O que que é isso? É abelha? Acho que é, mano. Tá, vamos sair daqui. Vamos pra lá, ó. Ele tá voltando, tá vendo? Ah, ele tá pra caralho. Vambora, vambora, vambora. Espere aí, Paulinho. Por aqui, volta? É, a gente vai... Por aqui, volta? É, aqui, ó. A gente vai ter que subir aqui, ó. Tá. Sobriu sim, ó. Quem pegou aí? Tá aqui. Vai levar, mano? Não, vamos ter que levar, velho. Vê o ano, vê o ano, vê o ano. É, então. Nossa, mas ele tá sujo. A gente tinha que lavar ele, né? Será que a gente consegue lavar isso? Acho que dá, mano. Acho que ele volta, velho. Nossa, pia, tá doendo minhas costas. Será que algum bicho me picou? Acho que não, mano. Eu acho que era uma... Parecia uma mosca grande. Não, é que tá doendo mesmo, parece. Ah, ele tá rasgadinho. Tá rasgada? Rasgado há quanto tempo. Mas não tem etiqueta. Não tem? Não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. A gente vai voltar porque a gente foi... Mano, a gente tá o quê? Ah, há uma hora, velho. Uma hora já? Uma hora. Uma hora andando na floresta, velho. A gente tá há uma hora porque, tipo assim, aqui, aonde a gente tá... Se eu não me engano, logo ali é a entrada, não é isso? É, pode ser. Mas, tipo assim, o problema é até a gente chegar aqui. A gente tem que sair cortando o mato. Demora pra caramba. Foi uns 15 minutos só pra descer isso aqui. Só pra chegar. Só pra descer. Então, o mais demorado é abrir mato, tá ligado? Então, agora que tá mais aberto, a gente pode voltar um outro dia e continuar naquela trilha. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Clica no botão de gostei. É muito importante a avaliação de vocês. Me ajudem aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. É nóis.